Quase levei uma voadora Quase levei uma voadora, viu gente, ó Ui, como que eu acertei isso? Então, pra mim fingir que eu sou uma inocente, eu vou passar faquinha Eu vou passar faquinha, galera Eu descobri, oi peçainha, suave Oi peçainha, tudo bem? Acertei Ai gente, eu vou de haste, gente, acho que eu vou desse Vou ficar, gente, esse efeito aqui, galera, ele faz com que quando eu equipar a faquinha Eu vou super rápido, tá? Ó, não sei se eu vou conseguir ganhar, mas Aqui, ó, vem aqui Chablau Ali Cadê a peçainha? Tem uma aqui É isso aí, galera Obrigada pelo... Não é possível Oi, Larinha de Cooper Eu sou aqui da Roblox, Murder Mystery 2 E quem não for inscrito no canal, se inscreva E da Zeca Player Estamos aqui no Murder, gente E é isso, sobre isso, gente Estamos junto com a Lala, galera Então, é dia Então se inscreve, deslike E vambora pras partidas tentar ganhar, né, gente Então, simbora E gente, a partida já começou aqui Eu sou uma inocente Galera, eu sou uma inocente Espero sobreviver E gente Essa pantufinha é tão fofinha Gente, essa pantufinha de coelhinho é tão fofinha, gente Ai, que bonitinho Ai, que medo Cês viram Cês viram Cês viram Cês viram Cês viram Cês viram só Ali, 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 ali Oi, Lala Oi, pessoinha Eita, que ele tá vindo Corre, 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 corre Eu vou dar a volta, gente Estou com medo Ó Eita Eu acho que o xerife foi eliminado, viu Eu acho Ai, que medo Calma Ai, que susto Que susto Ai, boa Que legal Boa, pessoinha Uhul Então, vambora pras partidas então, né, gente A gente sobreveu, né Então tá bom, né E gente, a partida começou a somar inocente Gente, gente Ai, meu Deus Ai, ai, ai Gente, a maioria das minhas godlies Foi tudo Eu recebi, gente Basicamente presentes de vocês De pessoinhas Obrigada, gente Por me doerem coisas, gente Obrigada Eita Só tem uma godly Que não foi outras pessoinhas que me deram Que foi Que eu consegui na caixa Foi a Lightbringer, eu acho Vai, Lala Protege nós Salva a pátria É só no IDF Obrigada, Lala Você é incrível Ui, quase Quase levei uma voadora Quase levei uma voadora, viu, gente Ui, como que eu acertei isso Gente A pessoinha Ela espatifou no chão Gente Que susto Meu Deus Enfim Obrigada, Lala Pela arma Mas enfim Vambora para a próxima partida então, né Gente Simbora E gente A partida começou aqui Eu sou uma murder Sou murder, galera Eu vou ficar lá fora Porque é o lugar Tipo assim Mais inocente possível De onde você pode ficar Então Para mim Fingir que eu sou uma inocente Eu vou passar a faquinha Eu vou passar a faquinha, galera Ali Deixa eu vir para cá Ó Ó Vem aqui, peçanha Vem aqui Meu Deus O que é isso? Eu estou ruim de mira hoje Estou muito ruim de mira, viu Aqui, ó Sei que tem peçanha Vem aqui Ai, gente Está difícil hoje Eu ainda estou sendo ruim de murder Vem aqui Vem aqui Calma Cadê esse povo? Hum Suspeito Muito suspeito Alô Vem aqui Então foi de F Cadê o xerife? Está para lá? Ui Essa faquinha passou voando Ó Ó Ó Quase Nossa, gente Vem aqui Vem, vem, vem Ai, meu Deus Estou ruim de mira O que é isso? O que é isso? O que é isso, peçanha? Está me dando uma voadora? Acertei Meu Deus A faquinha saiu voando Aqui Pronto Aqui, ó Pode ter alguém E tem Oxi Ah, tá Eita Eita Nós Aqui, ó Olha lá Tem mais alguém? Tem Tem lá fora, eu acho É, tem lá fora Deixa eu ir lá fora, então Galera, esse mapa aqui é difícil de ganhar Ai, gente Não gosto muito desse murder nele É muito difícil É muito, muito longo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Achei uma pessoinha Eu vou ir na pessoa aqui que está mais perto, galera Aqui, ó Vem aqui Pronto, eliminei a pessoa Ainda tenho bastante tempo Alô Alô Quase Quem me dera Ui Do nada Que aleatório Acertei Uhul Acertei, gente Consegui, galera Que concentração total Gente, ó Julinha murder O corpinho da pessoa ali Enfim Vambora pra essa partida Gente, esse Esse Enfim Consegui ganhar, galera Então Vambora Pra próxima partida A gente se embora Deu tudo certo E, gente A partida Começou aqui Eu sou xerife Gente Eu fui uma boa murder Então pra mim Se é xerife, hein Ó Ó Tô de parabéns Eu vou ficar lá dentro Ai Vai lá Povo Vocês estão muito suspeitos Viu É você Tô achando que aquela pessoa ali Ela tá muito parada Pro meu gosto Suspeito Muito suspeito Esse povo, hein Tô de olho Tô de olho, viu Tá achando que é quem Brincadeira Eita Pera, acho que eu descobri Quem que eu mordo, né Eu descobri Oi, peçainha Suave Oi, peçainha Tudo bem Sortei Gente, a peçainha Olha lá Qual a galera Peçainha Você passa bem Enfim Vambora Para as partidas Então, né Galera Deu tudo certo Aqui Piu Julinha xerife Salvei a pátria Deu tudo certo, galera Então Vambora Para as partidas E aí, gente A partida Gente E, gente A partida Começa a partida Gente Eu vou usar Eu não vou usar agora Minha Gente Eu geralmente Quando eu jogo Eu não uso Muitas minhas cromáticas Aqui Essas cromas Porque ela Larga o servidor Inteiro Gente Pensa num lag Incrível, gente É isso que acontece Quando eu uso Tem por isso Que eu não uso, gente Mas eu agradeço Muito Pra você que me deu Que eu não lembro Me desculpe Ai, obrigada Ah É a peçainha Ele tem fantasma Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eita, nós Eu sabia Eita Eita, gente Calma Calma Vou ficar bem aqui Pessoinha Se ele vai Dali Que susto Olha Que medo Ah lá O xerife Ah não Não é o xerife Não Eita Eita Foi de americano Essa pessoinha Ai Eu tô achando Que ele vai usar Fantasma Viu Sei não Ai galera O que é o xerife Quer dizer O murder Eu já sei Né Tô bem tranquilo Aqui Ui Aló Gente, eu tô achando Que a arma tá por lá Viu Não sei não Ó É, ele tá bem ali Então deixa eu vir pra cá Na verdade Ele vai vir por ali Eu só vou correr Quando eu Volto Então Gente Não deu tempo Não deu tempo De correr Gente Não deu tempo De correr Galera Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá Para as partidas Então Gente A partida começou Eu decidi Que passa Minha arma cromática Para ver se vai lagar Ou não Se lagar Eu tiro Gente Porque por algum motivo Laga E as vezes Não laga Ao mesmo tempo Gente É meio doida Essa arma Então se o povo Fala que tá lagando Eu vou tirar depois Pessoinha Tá muito suspeito Aqui O pessoinha ali Tá muito parado Para o meu gosto Ó Tá lagando Tadinha Eu acho que tá lagando Gente Foi por isso Que a Lala Foi de americana Gente Tadinha Ai 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 Tadinha Da Lala Que dó Ai Gente Ela não fez nada Tadinha Da Lala Aqui O corpinho Da Lala Gente Tadinha Lala Você se sacrificou Foi bom Te conhecer Enfim Vambora Para essa partida Então 21 minutos De silêncio Para Lala Lala Foi de F Diante De meus olhos Mas Eu sobrevivi Então Vambora Para a próxima partida Então Simbora E gente A partida Começou Que eu sou Uma sobrevivente Galera Ui Gente Vamos ver Se nós Vamos sobreviver Se a gente Vai perder Esse Emote Aqui Eu descanso Ninja Que eu fico De cabeça Para baixo Tá Nem Tá Lá Na parede Que medo Ai Que susto Eu fui de F Ai galera Eu fui de F Mas tudo bem Então Bora para as partidas Fazer o que Que acontece E gente A partida Começou a ser Uma inocente Ó Todas as vezes Que eu tentei Fazer isso daqui Eu fui de F Vamos ver Tipo assim Não porque O negocinho Me eliminou Mas é porque Não tive certo A maioria Me atacou Isso foi muito triste Eu nunca mais Volto ali Gente Eu fui a única Isso foi muito triste Gente Tadinha de mim Ai gente Ai Eu fui de F Olha lá Minha cabecinha Ai gente Eu fui de F Mas tudo bem Enfim Vambora para as partidas Gente Deu ruim E gente A partida Começou aqui Eu sou uma inocente Gente Tá triste A vida de inocente Oi pessoinha Bom dia Ai gente Eu já contei Para vocês Que eu me engasguei Ai Eu já Já contei Para vocês Que susto Quem que é a murder Eita Ai Que medo Gente Será que tem Tem Tá Ai Que susto Pula 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 Cadê Deixa eu vir Pra cá Eu vou morrer Não Gente Eu vou de F Não Eita Eita Parabéns Gente Que rápido Enfim Vambora para as partidas Né Passo bem Vem lá Vem Vem mais ou menos Né Mas tudo bem Vambora para as partidas Então E gente A partida Começou aqui Eu sou uma inocente Galera É isso É Pessoinha É você Você também Suspeita Mas suspeita Mas suspeita Suspeitamente Suspeita Ou será Que é você Hum Pessoinha Com efeito de fogo Ai que medo Gente Quem será Que é o murder Ou será Eita Quem que é o murder Eita que a pessoa está voando Gente Fim lag Ai que susto Ui Que medo Ai gente Me acesa com qualquer coisa Pera Pera O xerifo moreu Ele foi de americanas Choquei Chocada Eita Eu acho que a pessoa Vai de Jeve Ai 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 Não Era Wonderfly Eu não quero de americanas Eita A pessoa Foi de Gomes Babes Eita Nois Então Vambora Para a próxima Partida Simbora Gente E gente A partida Começou Ai Esse modo Ok né Então é esse modo Né Então tá bom Enfim Vamos ver O que que vai acontecer Eu sou uma sobrevivente Uma corredora Na verdade Eu não sei não Que medo Ai gente Esse povo tá muito suspeito Hum Ah lá Pessoinhas Pessoinhas Temos suspeito Hoje Suspeito Oi pessoinha Bom dia Ui Que medo Corre gente Corre 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 Eu vou sair correndo Ai Meu Deus Eu vou Eu vou virar um picolé Eu não vou não Eu vou sair correndo Eu vou dar a volta Eu sei que a pessoinha Tá lendo a minha mente E ela vai achar Que eu vou dar a volta Mas não vou Claro que eu não vou dar a volta Corre gente Agora eu tenho que dar a volta Senão eu vou de F Ó Lá lá Pelo amor de Deus Lá 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 Ai Corre gente Corre Corre povo Ai meu Deus Corre 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 Não entala não Corre Corre Ai meu Deus Ai meu Deus E agora O que a gente faz A gente tava cercado Eita Lá 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 Acho que vai dar bom Eu tô achando que a gente vai ganhar Ui Eu peguei um nook Ui gente Eu peguei um nook E dá bom Ai gente Que eu lembro Da páscoa Acho que ano passado Não é Não lembro Mas eu lembro Gente Foi mó luta Para mim Conseguir esse ovinho Nossa senhora Gente Que dificuldade Ai meu Deus Corre Corre Pode ir na frente Lá lá Não sei não Viu Lá lá Ó Tão vendo Será Tão Com certeza Tão vendo Assim Eita Que tá mó Cambado Aqui Congelado Eita Gente Tem uma peçinha Ali embaixo Que eu vi Mas eu não Vou ir lá Não Tá muito perigoso Gente Eita Salva a peçinha Ali ó Peçinha Pronto De nada Meu Deus Tá Calma Calma Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Pessoinha Calma Calma Pessoinha Tá vindo Não Não Ele tá vindo Então Oi Pessoinha Bom dia Ui Que medo Ai gente Eu tô medrosa Hoje Calma 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 Muita calma Nessa hora Vai dar Tudo certo Gente Tudo certo Tudo certo Oi Pessoinha Corre 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 Eita Se todo mundo For pegar agora Não vai dar Pra gente ganhar Viu Pessoinha Eu acho melhor Você correr Viu Tá Uma pessoinha Vindo por ali Com uma faquinha Tá Não é muito bom Não Aqui Calma Vou ficar aqui Uhul A gente ganhou Viva Vambora Pra essa partida Então né Gente Simbora Uhul Simbora Gente E gente É a partida Que eu vejo Essa Murder Ai gente Eu vou de Haste Gente Acho que eu vou desse Vou ficar Gente Esse efeito aqui Galera Ele faz com que Quando eu equipar a faquinha Eu vou super rápido Tá Ó Não sei se eu vou conseguir ganhar Mas Aqui ó Vem aqui Chablau Ali Cadê a pessoinha Tem uma aqui Quem mais Quem dá mais Olha a voadora Toma Toma Só Fica Esperto Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pessoinha Abraço carinhoso Abraço carinhoso De jurinha Oi Lala Vem aqui Vem aqui Esse povo Vai vir Tudo pra cá Eu acho E agora eu venho Pra cá Vem aqui Ai vou dar debaixo da mesa Pessoinha Pessoinha Qual que você não vai de F Pelo amor de Deus Meu Deus Pessoinha Não passa muito bem não Gente Meu Deus Meu Deus Vem Vem Gente Vambora Pra essa partida E gente A partida Começou Nossa Parou rapidinho Gente Nem ficou rodando Assim Ele tava analisando Você vai ser Inocente Ponto Não adianta Não adianta Você não vai ser Xerife Inocente Xerife Não pera Eu sou inocente Calma Você não vai ser Murder Xerife Você vai ser Inocente E É isso que eu fui Inocente Enfim Ó Eita Xerife Tá bem ali Que medo Tá bebendo água Gente do céu Enfim Como que tal as aulas De vocês Tá tendo muita Lição de casa Gente Eu tive muito trabalho Eu tive muita Lição de casa Trabalho Mas eu consigo fazer Tudo em um dia Eita Então Consegui fazer tudo Em um dia Por quê Porque tem Quase metade Do dia livre Então Isso ajuda demais Eita Eu acho que tem Uma peçonha ali Mas enfim Gente Vocês estão tendo Muita lição de casa Trabalho E tudo mais Eu tô tendo Bastante Gente Mas enfim Olha Cataram a arma Calma aí Ai meu Deus O que que vai acontecer Eita Boa Gente Olha o tanto De corpinho Que tem Meu Deus Enfim Vamos olhar Pra essa partida Gente Os estudos Estão assim Estão assim mesmo Gente Daqui a pouco Isso aqui Nem é metade Do ano Imagina Quando eu chegar Lá na metade Gente Eu devia ter muita prova E gente A partida Começou Sonho Xerife Uhul Hello Gente Daqui a pouco Daqui a pouco não Mas Daqui a alguns meses É Sabe o que Férias Gente Mal começou Mano Já tô querendo férias Gente Vocês Vocês também Tão querendo férias Que susto Gente Vocês também Tão querendo férias Eu tô Gente Não vejo a hora Não vejo a hora A gente conseguir dormir Tarde Acordar tarde Ai gente Muito bom Ui E ficar quase o dia todo Livre gente Maravilhoso Viu Melhor sensação Ai que medo É você Suspeito Quem que eu morde Por favor Quem que eu morde Apareça Oi Pessoinha suave Ui Que medo Ai meu Deus Corre 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 Ai Ai meu Deus Corre 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 Ai Tá difícil hoje Tá errando tudo Gente Eu tô com a mira ruim Ai meu Deus Pessoinha Quase que eu tirei em você Ai meu Deus Calma Ai Acertei Uhul Gente A pessoa Tava muito suspeita Viu Bem que estranhei Enfim Vambora Para as par Ah não Pera Eu ganhei Julinha xerife Ai 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 Mas gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não se esqueça De deixar o like E se inscrever no canal Gente Então é isso Sobre isso Muito obrigada Pelo carinho de todas as campanhas Gente Um beijo Queijo e chocolate Para vocês Gente Um salve Para o Gui Para o Fã Para a Turtle Para o Kate Para o Rafael Para o Lala Para o Davi Para o Kawan Para a Flower Para o GH E para a Sophie Gente Então é isso aí Um beijo Queijo e chocolate Para eles e elas E para você Que está assistindo Esse vídeo Gente Então É isso aí galera Obrigada pelo Não é possível Mas não é possível Gente Não Não Agora eu vou jogar Essa partida Vocês não esperavam Que eu ia ser murder Eu também não Eu não Eu achei que eu não ia ser murder Ali Deixa eu vir para cá Vem para cá Vai a pessoa Você está mais perto Cadê Ah lá Ah lá Acertei xerife Vem aqui Vem aqui Pessoinha Vem aqui Pulei pela pessoa Calma aí Volta aqui Volta aqui Pessoinha Pelo amor de Deus Pessoinha Pessoinha Você não vai de F não Gente Meu Deus Amém Pessoinha Foi de F Que susto Vem aqui Enfim Oi Ó Deixa eu ver Tem uma pessoinha Bem aqui Bom Cheguei Vem aqui Vem aqui Pessoinha Pare de fugir Eu quero um abraço Vem aqui Pessoinha Pessoinha Oxi Pessoinha Vem sem medo O que que é isso Tem uma faquinha Viu Tô sentindo que Alguém vai vir Por cá Viu Ah lá O que que eu disse O que que eu disse O que que eu disse Eita Vem aqui Vem aqui Você volta Você volta aqui Hã Voltou Lá lá Você catou a arma Tem mais alguém Não Só tem ela lá Se eu eliminar ela Eu ganho Bum Era aí Aqui Vem pra cá Vou acertar Vem lá lá Quero te dar um abraço Uhul Vem aqui Lá lá Eu quero te dar um abraço Carinhoso Vem aqui Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Galera Julia Morter Ganhou Enfim Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado O beijo Gente Se gostou do vídeo Se inscreva E deixe seu like Se você já for inscrito Deixe o like E se puder compartilhe Então esse foi o vídeo Um beijo Que é o chocolate E até o próximo vídeo Tchau